Tocha, Alec e um Campos Bandida É diferente o jeito que ela me olha É excitante o jeito que ela rebola Eu não entendo por que me deixou assim Tava pensando que você não é só pra mim E a cada passo que eu dou sentar com ela Me bate a falta do nosso amor de novela Sempre me pego debruçado na janela Ouvindo a voz e sentindo o cheirinho dela Sume, me esquece, some Não me abandonar Você não foi homem Sinto saudade Melhor parar A gente dá pra amar Sume, me esquece, some Não me abandonar Você não foi homem Sinto saudade É melhor parar Da gente não morrer E o teu beijo, o teu cheiro, o teu corpo suado Não vai mais sentir o meu Eu sinto a falta do teu toque, do abraço apertado Mas foi você que perdeu Mas minha vida é ficar junto de ti Mas minha vida é ficar junto de ti Não me abandonar Você não foi homem Sinto saudade É melhor parar Da gente na cama E o teu beijo, o teu cheiro, o teu corpo suado Não vai mais sentir o meu Não vai mais sentir o meu Eu sinto a falta do teu toque, do abraço apertado Mas foi você que perdeu Mas minha vida é ficar junto de ti E eu te amo É verdade Eu não menti Eu não consigo mais viver sem ter você aqui Sinto saudade Sinto saudade Sinto saudade Melhor parar Da gente na cama Sinto saudade Sinto saudade Não me abandonar Você não foi homem Sinto saudade Melhor parar Da gente na cama Amém Amém